É agora, Alanis. Será? Batman. Já grava, já. Olha lá, olha lá. Isso inclusive precisa ser confirmado. Caramba, mano. Tá misterioso esse treco. Tem informação de todos os lados. Você viu, se foi descoberto. No meio das ferragens. Uhul! Bruce Wayne! É, mano. Como é que eu fiz? Tá atrasada a legenda. É, tá estranho, mano. Sim. Tá super atrasada a legenda. Caraca! Ué, ele tá velho. Se você está vendo isso, eu estou morto. What the fuck? É o Código Black. D, eu não confiamos nos, desde que Jim morreu. Ele falou que a mensagem foi automaticamente tocada quando ele destruiu a Batcaverna. Olha só os cara puto, mano. Olha o Asa Noturna. Tim Drake. Ah, Tim Drake. Caraca. Caraca. Nossa, cara. Mano, que perfeito a cara do Bruce, mano. Muito, velho. Ó, Robin. Ó. Que foda, mano. Ué. Mano. O... Nossa. Caraca, velho. O Red Hood ali? Red Hood, mano. É. Que louco. Meu irmão. Olha o mapa lá que a gente tá lá vendo, ó. É. Nossa. Mano, olha o gráfico disso, velho. Tá muito top. Ó o Robin, rapaz. Será que esse Robin é o W ou é o Tim Drake, mano? Não sei, cara. Também. Eu fiquei com o Grail, se você sabe. Olha. Olha que louco. O Batman tá diferente pra ser o Tim, tá ligado? Sim. Parece o Damon mesmo. Olha que foda, mano. Ah? Que loucura, velho. Não se enxergue. Cara. Vigilantes. Nossa, velho. Isso já é gameplay, parece? Parece que sim. From Vigilantes to Hero. Ó. Isso parece gameplay já, mano. Nossa, mano. Cara, que louco isso. É isso aí. É gameplay. Pode ver. É gameplay, mano. Nossa, você viu ele correndo na parede ali? Aham. Oh, motoca. Olha lá as motocas lá. As Bat Bikes. Oh, Mr. Freeze, rapaz. Mano. Two Knights. Nossa. Cavaleiros. Gotten Knights. Ah, rapaz. Aí sim, mano. Aí sim, cara. Nossa, que animal... Ahn? Ninguém fala sobre eles. Ahn? O bagulho das corujas, mano. É. O bagulho das corujas. É. É eles mesmo. Mano, eu vou whisper a palavra que eu disse. Os vazamentos eram reais, Alanis. Caraca, mano. Foi um plot com a corte das corujas mesmo. O bagulho das corujas, Alanis. Ou se você pudesse acessá-los. Se você pudesse acessá-los? Então... O Talon vai atacar e você está morto. O Talon. Nossa, mano. O Talon é o líder da parada. 2021, cara. Step into the Night. Nossa. Olha que doura. O Patrick Redding. Trocadilho, né? Caraca, que foda, meu irmão. Você pode estar wondering por que escolhemos contar essa história e focarmos nesse personagem. Nós queríamos cruzar o caminho deles. Você quer ver o que acontece quando você põe a segurança da presença do Batman e depois descobrir o que acontece. O que acontece quando esses heróis, a família Bat-Family, Nightwing, Batgirl, Red Hood e Robin precisam se levantar e levar o papel de novos protetores do Batman. O que será que vai ser uma parada depois do... Do Night, né? É, porque é o final do Night. Você consegue ver como você vai se levantar e se tornar o líder do Batman. E você não está tentando se tornar o novo Batman. Você está se tornando seu próprio super-híro. E, como um anúncio, nós trouxemos o filme de gameplay. Isso é o filme de gameplay. Opa, vamos ver. E nós não podemos esperar para você ver isso. Veja. Caraca, mano. Nós também não... não está se aguentando aqui de vontade de ver. Nossa, que foda, mano. O Hype foi lá nas alturas, cara. Nossa, agora... Esse eu quero, mano. Estes paramedicos, Acel, unidades Shootout in Progress. Shootout in Progress. Olha o gelinho, Mr. Freeze aí, ó. O que é que é o seu backup? Caraca, meu irmão. Olha essa motoca, mano. Dá para fazer um smoginho louco aí com esses bracinhos na frente. Olha só. Mano, olha o gameplay, Alanios. Isso é gameplay, velho. É, mano. Definitivamente frieze his handiwork. Investe hurry. Ah, o Alfred. É o ladinho ali, ó. Caraca, velho. Nossa, o barato está louco, hein. Nossa. Vai, pula dessa bagaça aí e sai na porrada, filha. É, esse a gente quer ver, pô. Dirigitem dirige quando a gente jogar. Beleza, dá para empinar. Da hora. Ó, que legal, mano. Ó. Caio? Ah, é isso que eles queriam mostrar. Da hora. Ó. Está tudo marcado os inimigos, ó. Ah, uma toca passou aqui do lado. Acabei de ouvir. Olha o símbolo do Robin ali, ó. Olha lá, os caras chegando ali. É. Caraca, vai ter multiplayer? Será que vai ter multiplayer no bagulho, mano? Pode ser, hein. Um co-op, sei lá, né. Mano, será que vai dar para customizar eles? Cara, se der, vai ser louco. Eu acho que vai dar sim, cara. Eles devem colocar as opções. Porque eu vi o Robin com o bagulho na cabeça ali, mano. Ó, eles têm nível, cara. Nível 10, tá vendo ali, ó. É. Então deve ter um sistema de level, estilo RPG, assim. Ó, pegou ali, ó. Que louco, mano. Será que vai ser uma parada RPG, tipo, da Marvel? Igual falaram. Que foda, meu irmão. Ah, o gameplay é Batman mesmo, né? É, bem similar ao Arkham mesmo. Ó o Robin chegando ali, junto ali, ó. É. Cara, é... É realmente uma resposta para o Marvel Avengers, tá ligado? Sim. E tava... Desculpa. É, eles tinham dito que o Suicide Squad seria esse jogo, né? Mas vamos ver. Então, mas ele tá muito nisso, cara. Tá meio apegado, praticamente. É... Sistema de níveis. Ah, mas ele deve ser mais guiado à história, manja, eu acho. É. Com certeza. O Robin ali do lado, então... É. O co-op, né? Deve rolar um co-opzão, mano, mesmo. É. Esse jogo. Ou então, eles devem ter opção de co-op e devem ter opção de deixar você alternar entre os heróis também, entendeu? Sim, sim. Ó, você daí é o Red Hood, será? Ah, não, é o Robin, tá vendo? Não, é o Robin, é o Robin. Olha o símbolozinho embaixo ali, ó. É, então, ele tá com um capacete, mano. Capacete, né? Deve dar pra customizar. É... Ó, tivemos até gente seguindo a gente na Twitch aqui, na plataforma roxa aqui, ó lá, ó. Obrigado aí quem tá seguindo. Olha só, que louco a máscara dele. Ah, ele tá de Red Robin. Ah, caraca, velho, que muito louco. Ele tá de Red Robin com uma máscara verde. Tô tentando ver aqui se tem como melhorar a qualidade da live, mas eu acho que não tem como, não. É automaticamente, assim, a parada. Ó, do outro lado ali, bota. Olha! Cortou ali. Agora a gente vai ver o Robin, ó. Ó, o Red Hood ali, ó. Não, é o Robin. Esse é o Robin? É o Robin. É não, pô? Caralho. É mesmo, mano? É porque eu vi esse negócio na cabeça, assim, achei que era o Red Hood. Não, ele tava acompanhando o tempo inteiro ali, eu achei que era também. Por isso que eu tava achando que dá pra customizar. Que doideira, mano. Ó, trocou a visão ali, voltou pra ela. Olha lá, tá vendo o Rzinho ali? Sim. Era ele, cara. Mantenha os ocupados. Mantenha os ocupados. Nossa, cara. Olha, que pau. Caraca, mano. Tá bacana, velho. Assim, o do Ark... A da série Arkham tá parecendo mais dinâmico, sabe? Eu tô achando, assim, mais paradinho. Mas tá foda. Saca? Então, por enquanto não tem aquele lance de você ficar, tipo, dando os contra-ataques, né? É. Até agora ele só mostrou você indo pra cima e batendo. Batendo, é. Exatamente. Nada de counter por enquanto. Ó, que da hora. Caraca, mano. Ofensiva combinada. Olha o HUDzinho ali embaixo ali, o HUDzinho com o HP e tal, aparece ali. Apareceu um HPzinho branco e um treco roxo, assim, parece que é pra poder, né? Deve ser... É, ou XP, por lá. Ele deve ativar na hora da batalha e depois some, né? Sim. Grapple lá pra cima. Cara, o Mr. Freeze tá... Bixinho tá doido, hein? Congelou o lugar todo, olha só. Nossa, velho. Agora sem o Batman, né, velho? Aham. É o que o Batman falou naquela gravação dele, né? Que agora os criminosos vão tomar conta. E cabe a eles aí agora impedir a galera, entendeu? É. Sem o Batman, os caras foram loucamente ali já. O Mr. Freeze, ó. Não, então. E lembra lá no vazamento que eles falaram que a gente iria também controlar o Batman? Vai que o Batman em algum momento não morreu, aí ele volta, sei lá. Mano, dificilmente o Batman morre, né? Ele vai provavelmente lá no final do jogo liberar, sabe? Igual o Capitão América no Avengers, velho. Você começa jogando com ele e depois... Pode ser que você comece jogando com o Batman até a explosão da parte caverna. Mano? Sim. Aquele momento do gameplay ali e tal, pode ser que comece ali. O Batman sempre tem um plano B, velho. Não é possível. Cara, ele tá muito louco essa máscara da Barbara, né? Tá. É a Barbara, né? É, a Barbara Gordon, sim. Ela não tá com o moráculo nessa história. Eita porra, ó Mr. Freeze. É, não é o Arnold. Não é, não é. Eu fiquei olhando ali, tipo, caramba, você acabou. Olha que da hora, cara. Cara, tá muito bom. Tá muito foda, cara. Fechou o lugar. É, agora é boss fight, olha lá. Vamos ver sobre isso. Mano, vamos ver sobre isso. Olha o Robin lá, ó. Também, ó. É. Sai, 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 sai. Então, ó, embaixo ali é... HP. Sim. E a outra barra tá cheia, deve ser mesmo tipo especial. Ali a barra do boss a gente tá vendo que ele não toma muito dano. A área de ataque dele, quando aparece ali, depois ele vai bater no chão. Legal. O que ele tá fazendo ali? Pegando energia? Ah, fase 2, né? Ah, lá, olha. Nossa senhora, rapaz, olha. Ó, tem que correr ali. Malandro. Porra, vocês cortaram logo na parte boa, mano. Malandro. Você tem razão. Você tem razão. Mais eles na direção desse jogo. É, tem que assistir em ideias at the heart of Gotham Knights. Um, o primeiro é ter um whole cast of playable characters that can continue to grow and reinvent themselves. Um, o segundo, a real living, breathing Gotham City that keeps changing you, keeps serving up danger. E aí, finalmente, é a fantasia do super herói team-up, e nós queríamos poder deliver isso em co-op play. Aí, ó, em co-op play, ó. A fantasia do super herói de super heróis ali. Da hora. Confirmaram co-op, você viu ali, né? É. Bem, nós escolhemos characters que resonate com os jogadores em um monte de ácido diferentes. Nós queríamos heróis que embodiram diferentes aspectos da família Batamã. Ó, eles queriam heróis que abrangeram diferentes aspectos da família Batamã. Nós olhamos os characters que oferecem aos jogadores um ponto único início e, então, uma longa camada para a vida. Finalmente, nós queríamos heróis que pudessem levar as forças que enfrentam Gotham City, mas todos trazendo a sua própria perspectiva única. Tá, ok. Que massa, velho. E aí, nós temos Riley, de Gotham, de Cobra. Riley, de Gotham, de Cobra. Mas que cada um trouxesse uma perspectiva diferente. É. E aí, nós estamos, na verdade, meio que estendendo isso. Mas, um, o Belfry vai ser um lugar muito importante em Gotham City. Sim, eu quero dizer, nós temos que manter alguns segredos. Nós vamos ter... É, safadinho. Não quer responder mais não, danado. É. Eu vou te dizer isso. O mistério do Gotham City é muito maior do que apenas os corujas. Ah, mas, tem alguma coisa que você gostaria de nos saber? Mas, tá passando a legenda ali embaixo também. Meio atrasado, mas tá. E, nós não podemos esperar para todo mundo a jogar. 2021. E, obrigado, Patrick e Floor, por compartilharem tudo que vocês têm. Saúde, 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 saúde. Espero que vocês tenham gostado do D.C. Fandome. Continuem a gostar do D.C. Fandome. Eu sou Zachary Levi. Mua. Eu amo você. Caraca, meu irmão. Muito foda, hein, Alânio? Deixa eu só mutar aqui para a gente poder fazer esse encerramento delicioso aqui. Foda pra caraca, meu irmão. Estou mais empolgado aqui agora com o jogo. Quero muito saber mais o que vai rolar. Cara, eu achei sensacional. Sempre gostei muito de jogo do Batman, mas os caras aparentemente não erraram a mão de novo. Aparentemente, né? Nossa, agora eu estou muito hypado, cara. Exatamente, cara. Então, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse trailer aí do Batman. Tanto o primeiro quanto esse footage de gameplay aí. Se vocês curtiram. E a gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. E não se esqueçam do likezinho aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, hein? Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada no fim esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, hein? Bate fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho